A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social realiza nesta sexta-feira mais uma edição do Empregar RS. Excelente oportunidade para quem está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. O objetivo é aproximar as empresas e os trabalhadores. Vai ter mais de 70 agências participando na intermediação de mão de obra. É um serviço que é gratuito e é exclusivo. Essas agências vão estar fazendo para os trabalhadores. E pede para o trabalhador que procure nos sites da Fundação, o município mais próximo dele, que ele veja as agências que vão estar participando para que eles, com a carteira de trabalho, procurem as vagas que serão oferecidas para este trabalhador. Pessoas com deficiência física, também haverá vagas e entrevistas para serem colocadas no mercado de trabalho. É fundamental levar a carteira de trabalho no dia da seleção. Cerca de 4 mil vagas de emprego serão ofertadas em todo o estado. Nas últimas três edições do Empregar RS, foram atendidos mais de 56 mil trabalhadores. Isso aqui é um amparo do governo para a gente e todo o trabalho que tu procura aqui, provavelmente tu acha, sempre, sempre. Com certeza. Entre os parceiros do Empregar RS está a Ruder. Na última edição, a empresa contratou o pessoal durante o evento e agora participa novamente. Reúne bastante pessoas, né, numa feira grande, um grande evento, onde a gente possa agregar tanto para a população, né, que a gente possa buscar pessoas, qualificar as pessoas aqui dentro, conforme a gente tem treinamento também aqui. Empregar RS está a Ruder.